E aí pessoal, o Vento Proque chegou e vem, eu tô aqui com um novo vídeo pra vocês, junto com o Spock! Alô! Alô! E a gente tava muito perdido nessa vida, gente, que a gente tá nessa série aqui que eu já esqueci o nome, que já faz uma vida que a gente gravou ela. Que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, acho que a gente ficou muito perdido dentro dessa ilha e eu perdi minha câmera. Eu tive que procurar de novo, a vida é assim. Eu já tô pegando madeira aqui e agora você tem que me falar o que a gente vai fazer. A gente tem bastante madeira. Gente, é o seguinte, a gente gravou o primeiro vídeo dessa série há muitos meses atrás. Aí eu soltei pra vocês há um mês atrás e depois a gente não conseguiu mais gravar, né? Porque a vida é assim. É, porque a vida é assim, pessoas sumindo, aparecendo. Aparecendo de novo, então a gente voltou com a série agora de boa, gente. E, o Spock, o bom que agora na 1.8 a gente pode usar sapling como carvão, né? Eu vou pegar essas saplings aqui que eu plantei, que elas vão ser mais íntimas. Vamos, né? Replantiu, Lucas! Como assim? Mas tem bastante árvore! É, verdade, verdade, verdade. Aí dá pra gente usar como carvão, pelo menos. E tá caindo bastante sapling das árvores agora. Aí, paguei o arredito. Ó, dá pra gente ir pra lá, ó! Então, eu queria dar uma olhada naquele barco ali, você tá vendo ele? Cadê você? É, eu tô vendo pelo menos o que sobrou dele. Então, vamos lá, dá uma olhada. Tem que fazer, eu vou fazer barco, fazer barco. É verdade, é um challenger, sabia? Fazer um barco? Eu vou fazer um barco, pera aí. Pra quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada, pra vocês gostam, né? Uma lighthouse, o que que é isso? Lighthouse, uma casa de luz? Eu acho que é. Eu acho que é. É, a gente já fez, né? Já. Então, eu posso, a gente terminou o challenge 6, que é o bote, e eu tô com sede, ó! Vou até tomar água aqui. Ó, já fui, ó, ó, tô indo. Já tá indo? Eu tô indo também, calma aí. Mas eu vou descer não, vou deixar você ir primeiro. Só vendo o Spock ali no meio do mar, verdinho. Todo verdinho. Tô indo atrás. O que que tem aí? E nesse tempo, você pintou o cabelo, né? Eu pintei o cabelo e você deixou de ser azul. Percebeu? É, a gente muda, a gente muda. Pessoas mudam. Você quebrou seu barco, né? Quebrei o meu também. Você não fez diferente. Eu não fiz diferente. Vamos descer aqui. Será que dá pra enxergar alguma coisa? Você tá enxergando? Eu acho que o robô é afogado, mas... Achei um baú, tem um disco aqui. Tem lugar pra respirar aqui, ó. Achei três redstones. Beleza, eu achei um disco. Eu não tô enxergando nada. Eu acho que a gente vai ter que pôr pra tocar e pra dançar. Será que é pra gente fazer balada? Ó, outro baú aqui, ó. O que que tem no baú? Aqui embaixo, no alagamento, tá cheio de baú. Ah, deixa eu descer aí. Dá pra descer? Dá, olha só. Tá aqui, ó. Ó, tinha redstone nesse baú aqui. E nesse daqui, ó, tem ouro. Vou deixar essa redstone. Ui, vou pegar o ouro e redstone. Pega a redstone aí. Vou pegar tudo. Eu não tô enxergando mais nada, porque tá tudo escuro. Estou vendo você. É, só dá pra subir por aqui agora. Suba. Vambora. Vamo pra aquela ilha lá, que é um desafio aí, na verdade, a gente explorar outras ilhas. Outras ilhas. Qual que é? É dessa daqui, vamo lá. Vambora. Nadando cachorrinho. Você quer que eu te dê um tapa pra ser mais... Mas não. Por que você quer me bater, ó? Você nem vai conseguir chegar onde eu tô. Vou até comer uma saquinha. Ui, tem um negócio estranho ali, não é não? Parece uma casa ou uma árvore? Onde? Não é, tipo, porque tem umas árvores estranhas, só... Eita, tô sentindo frio. Você tá sentindo também? Não, tô de boa. Ó, parece no chat seus sentimentos, ó. Ih, tô, tô. Tá frio? Tá frio. A gente tem que fazer uma fogueira, só que... Tem um barco, tem um barco. Ui, um barco? Meu Deus. Tem cama, tem cama, tem galinha, tem tudo. Tem tudo? Ai, meu Deus, vou matar essa galinha, porque a gente já tem bastante galinha. Vambora. Pior que as galinhas tem barulho de gaivota. Ó, sobe aqui e clica no barco. Clicar no barco? Ó, 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 vem aqui, ó. Deixa eu ver. Você sobe aqui, clica no barco e shift. Ah! Mas como é que a gente abre isso aqui? Ó, tem um disco aqui, ó. Eu tenho um disco também, é idêntico a esse. Ah, não, esse é blocks e esse é ship. Tudo bem. Empresta... Ó, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Qual a ideia? Empresta as redstone. Uh, será? Com certeza, com certeza. Você quer chique? Toma, eu tenho chique aí atrás, eu tenho chique aí atrás, ó. Pronto. Cadê? Mas não precisa quebrar pra você fazer uma tocha de redstone. Ah, não, é que eu... É, tá aqui, ó. Eu pensei que não tinha. Aí, ó. Vai. Boa! É, que vai tirando. Será que foi tudo planejado? E agora? É, eu abri pra isso? Eu acho que você abriu pra isso mesmo, que bosta. Eu tenho utilidade... Vou embora. Pode levar um? Vamos levar. Vou levar o... Vou quebrar o outro também. Vamos fazer uma balada lá em casa. Pronto, agora já tem o tocador. Tá difícil. Vamos fazer uma balada em casa. Será que tem... Você ouviu isso? Ai, meu Deus. Aqui, eu vou por fora aqui, ó. Tem, tem, tem. Será que... Tem outro aqui, o que é isso? Tem o que aí? Ó, ó. Suba. Vou ter que subir no navio de novo. Tem. Ó, tem um negócio aqui embaixo. É uma cama mal feita, né? Você falou. Não. Sobe aqui, vem pra cá e desça. Pode ir primeiro. Eu tô perdida na vida. Vou ter que dar a volta, igual você deu. Isso, dá a volta. Eu dei nada não, vou ficar quieta aí. Você deu a volta? Aí, ó. Agora vem pelo cantinho. Isso. Ó, genial. É, vai tirando. Muita habilidade. Habilidade estratégica. Ó, aqui tá cheio das coisas, hein? Uh, tem um livro aqui. Será que dá pra... Acho que não vai ter... Ó, aqui... Ó, tem... Tem... Isso é bom. Dá pra gente fazer... Ah, não. A gente não tem aquela... Negócio, né? Ó, aqui tem gold nugget. Pega aí. Meu. Seguinte. Eu levanto os carpete. Eu quebrei os carpete também. A gente... O cara faz de pro. A gente ainda também não tem... Não tem cama, né? Não, pra quê? É, é verdade. Aí sai daqui. Agora pula ali. Ah, pulei. Pra ficar de dia, né? É. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Tipo... Eu tô ficando com fome. Eu tenho uma maçã. Você quer? Dá. Give me. Tó. Eu poderia ter descido lá e ido na fornalha deles e esquentado o franguinho que eu matei aqui. Acho que eu vou fazer isso. É. Então vai. É. De noite eu acho que não é um bom lugar pra gente explorar, não. Não, não. Tem que dormir, tem que dormir. Verdade. Seguinte. Não tem como eu ir esquentar o franguinho porque tá sem tocha. Que pobre negócio. Só vambora. Vambora. Mas eu tô sem correr. Esse é o problema. Eu tô aqui, ó. Tô velocíptico. Vou comer o frango cru. É isso aí. Ai, morri. Vai, veneno. Que perigo. Essa daí é azarada na vida, viu? Essa aqui é mesmo, meu Deus. Ainda bem que ninguém morre envenenado na vida minecraftiana. Pule. Pum. Será que tem outras ilhas aqui por perto? Toma o tapa. Ai, ai. Ô, eu já tô todo lascado já. E ela ainda vem me dar. Ó, tubarão. Focke. Ai. Sério? Não. Que nem eu. Dá vontade de botar uns mod de tubarão aqui, né? Só pra... Não faz isso não que vai piorar o negócio. Eu já sinto fome, já sinto frio, já sinto calor. Eu acho que eu vou fazer isso. Já sinto sede. Sinto sede? Você tá com sede? Eu tenho água aqui. Tem? Aqui, ó. Você quer? Tá. Mas vai pro fundo do mar, hein? Vai. Vai lá. Maldosa, velho. Eu tinha várias garrafas de água lá em casa. Por que você não pegou? Ai. Ai, é bom que você para de se sentir sede. Por isso que eu ando com a garrafa aqui. Ai, já tô ensedado, já. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo muito frio. Ai, eu tenho que dar tapa pra esquentar. Foi você que me deu tapa? Não. Maldade, Spock. De jeito nenhum. Vambora. Será que tem alguma caverna por aqui? A gente nem parou pra minerar ainda, né? Detalhe. Aí, ó. Bebi mais água. Tô bebendo água. O negócio é beber água pra se hidratar. Eu vou esquentar os frangos. Isso sim, ó. A gente chegou em casa. Tem aqui, ó. Bonito, hein? Aconchegante. Tem que fazer a fogueira. Mas tem como fazer uma fogueira? Será? Olha só. É, lógico que tem. Queima madeira aí pra você ver se não pega fogo. Isso é uma fogueira? Com certeza. Ó, genial. Tem bastante carvão aqui. Eu vou botar aqui. Aqui também. Pronto. Genial. Olha só, a gente tem várias coisas pra fazer. Eu guardei todo o baú aqui, ó. Eu vou guardar no baú também aqui as coisas. Ok, né? A gente não precisa de mais coisas. Nosso chicken tá aqui, ó. Quem? Chicken. As nossas galinhas. Ah. Será que dá pra reproduzir? Eita, uma galinha fugiu. Tinha mais uma aqui, se eu não me engano. É? Que tristeza. Ou você comeu ela, né, Bukaze? Eu como várias coisas, tá? Várias coisas. Seguinte. Oi. Ó. É... O que que é bar? Não sei. Tá. A gente tem que fazer uma fazenda. A fazenda com você, que você é o Bob, né? Da vida. Bob, construtor. Mas fazenda... Como assim uma fazenda? A fazenda tem muitas coisas. Tem o celeiro. Então, tem cana de açúcar, tem abóbora, batata, melão e... E onde que eu vou arrumar essas coisas? É, esse é o problema. E trigo. Trigo, trigo, trigo dá pra fazer, né? Trigo já tem até semente aqui, já. É, trigo já dá pra fazer. É, a gente devia fazer uma fazenda de trigo rapidinho aí do lado da coisa, né? Enquanto você tá aí pegando as coisas, eu vou fazer uma enxada pra você. É, faz uma enxada aí, já ara a terra, já, já ara. Vamos fazer pertinho do mar, né? É pra economizar espaço, né? Exatamente. Aí já tem duas sementes. Só que a gente vai ter que pegar terra. Semente não mente, hein? E... Pronto, agora sim. Já fez aí o bagulho? Fiz. Tá aqui perto. Aqui perto. E semente que é bom, não vem, não. Sério? Tem uma no baú, se eu não me engano. Aí, peguei outra. Boa. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Vou arar tudo. Vou quebrar isso aqui. Aí tem quatro. Aí, moleque! Pronto. Aí, pelo menos, a gente não precisa ficar matando galinha pra poder comer. Põe uma tocha aqui, ó, nesse, ó. Eu tenho que pegar carvão, né? Vou pegar carvão. Vou lá. Pera aí. Você quer que eu pegue a semente que tá no baú aqui? Pega, pega e planta. Planta aqui pra ficar tudo certo. Beleza. Pra ficar uma plantação... Bonita. Bonita, pra ficar simétrica. Eu devia iluminar mais essa ilha aqui, porque tá muito escura. Aí, ó. É uma seta apontando pra nossa salvação, ó. Mas não é isso que eu tô falando. Será? O plantão tá aqui, ó. Você faz muito sentido com as coisas que você diz, sabia? Vou até botar um tatote aqui. A gente vai seguir pra aquela direção qualquer dia, né? Qualquer dia a gente vai pra aquela direção. Então, gente... Lá tem alguma coisa muito legal. Tem a mão case lá, sabia? Se for muito legal, tem eu. Então, você tá aqui. Eu fiz esse buraco aqui, bonito. Que eu vou ter que cavar pra baixo pra ver depois se tem uma mina. Tem um bedrock aqui, nossa. Então tá. Ela acaba com tudo, galera. Ela destrói a série. Eu destruo tudo mesmo. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal do Spock tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Né? Que eu espero que não fica mais um mês. Sim. É. Eu espero. Não, não, não. Não garanto nada. Vai ter essa semana, vai ter mais. Não garanto nada. Não garanto nada. Até o próximo vídeo. Tchau. Garante sim. Valeu.